E aí galera amigo do YouTube, tudo bem? Aqui é a Tami com mais um vídeo galera e hoje eu tô trazendo aqui um videozinho de tutorial, tá? De como você pode bugar as skins do Dead by Daylight. Não é um tutorial que você precise fazer pra você conseguir uma vantagem no jogo, mas às vezes você entra nos lobbies que tem um povo com a skin bugada e você fica pensando, como é que essa pessoa fez pra bugar essa skin? Não é tão complicado, tá? Tem uns macetezinhos ali e hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem, principalmente pra misturar os dois sets da Cheryl, tá? Que você deseja misturar, porque eu acho que é o bug mais difícil de você entender como é que faz, tá? E como vocês podem ver, eu tô com a minha Cherylzinha misturada. Ela está linda de bonita, que é provavelmente assim que eu vou ficar jogando com ela. Tá os dois sets misturados dela, tá? Que é o set da Sybil e o set da Lisa, tá? Então assim, eu acho que ficou bem bonito. Não demorei muito pra fazer, foi bem rapidinho, então eu espero que vocês gostem, tá? Lembrando que eu estou fazendo a versão do PC, então eu vou dar umas dicasinhas a mais pra quem tá no PC, mas quem tá no console também consegue fazer de buenas, tá? Então, bora lá pro tutorial. Então, beleza, tá? Se você é como eu que vai jogar pelo PC, tá? E seu PC é bom, roda mais de 60 FPS, vocês vão ter que fazer esse passo que eu vou fazer primeiro, que foi o que eu descobri depois de muita pesquisa que fez com que eu conseguisse bugar as skins. Porque o bug das skins na loja do jogo é feito por causa do lag, então você precisa de lag no seu jogo pra você conseguir fazer com que o bug dê certo. Então o que você vai fazer? Eu coloquei aí um caminho na descrição do vídeo, você só tem que pegar ele, colar aqui e dar enter, tá? Só isso, tipo, é muito mais fácil. É só você pegar o caminho, é um caminho padrão, você coloca aqui e você entra, vai abrir aqui esse arquivinho do bloco de notas com o nome de Game User Settings, que é o que acontece. Aqui você vai limitar o seu FPS a 20, ele não vai passar de 20, mesmo se o seu PC seja um PC da NASA, ele não vai passar de 20, que vai fazer com que você tenha um certo lag no jogo pra você conseguir bugar a skin, tá? Então o que você vai fazer? Você vai procurar aqui a opção, aqui ó, Frame Rate Limit, que tá com 0, 0, 0, e você vai limitar a 20. É só você botar a 20, tá? E você vai e salva o arquivo, de boa, sem problemas nenhum, e você pode fechar. Agora quando você abrir o seu jogo, ele vai tá rodando no máximo a 20 FPS, eu vou abrir aqui pra vocês verem, tá? Bom, como vocês podem ver já na tela aí, o meu jogo ele tá bem lagado, tá em 20 FPS, tá? Ele não vai passar disso. Então, ó, ele tá bem lagadinho, tá bem diferente do que quando eu comecei o jogo, né? Ele tá no Ultra, inclusive, tá? Mas eu não vou deixar no Ultra, não, porque ele fica lagado até demais. Ele não vai passar de 20, então não tem problema se eu colocar na qualidade mais baixa, tá? Então o que a gente vai ter que fazer agora? A primeira coisa que a gente tem que fazer, como a minha skin já tá bugada, eu vou voltar ela pro original, que é o original que eu quero, digamos assim, tá? Então eu vou colocar aqui a cabecinha da Lisa, tá? Principalmente de deixar selecionada a cabeça da Lisa, que é o principal que eu quero bugar, tá? Mas antes de fazer o tutorial com a Cheryl, tá? Que o meu objetivo é bugar os dois sets que não dá pra bugar, né? Que não dá pra separar da Cheryl, eu vou ter que bugar um outro sobrevivente antes pra conseguir fazer como base do bug. Não sei se vocês estão entendendo direitinho, mas quando eu mostrar vocês vão entender. Então eu vou ter que pegar algum outro sobrevivente que eu tenha uma skin completa, que é a Jane. A Jane tem essa skin aqui que ela não se separa, tá? Essa skinzinha aqui dela não se separa, então é com ela que a gente vai fazer o primeiro bug, tá? Então você seleciona a Jane, pode ser a Nia, que tem a skin também diferenciada, né? A Kate também tem, né? Cadê? A minha Nia já tá com a skin bugada, tá? Então eu não vou mexer nela agora. E a minha Kate, ela também tá com a skin bugada, tá? Ela tá com a skin que... Sem ser a skin do vestidinho, eu peguei só a cabeça pra bugar, enfim. Então a gente vai fazer somente isso por enquanto, tá? Então eu vou selecionar a Jane, que é a skin completa que eu quero, eu vou pra loja. E eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui é uma coisa bem importante de ser feito. Eu vou selecionar aqui a cabeça da Jane. Eu vou tirar... Não preciso tirar agora, não. Isso aqui eu não preciso mexer no cis-filtro agora, não. O foco é bugar a cabeça da Jane. Então a gente vai selecionar a cabeça, tá? A gente vai literalmente tirar a cabeça da Jane. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar pro lado, selecionar a cabeça e voltar rapidinho, tá? Até bugar. Então eu vou fazer o quê? Vou ficar voltando assim... Assim... Até bugar. Quando bugar é quando ela estiver com vestido e com outra cabeça que não é do vestido, tá? Então o lag, ele vai ajudar a bugar as skins, tá? Então é só isso que você tem que fazer. Ficar fazendo isso até bugar a skin de vez. Tem horas que demora, tá? Tem horas que vai bem rápido. Então você vai ter que ter um pouquinho de sorte e paciência pra isso, tá? Ó, eu já buguei. Foi rápido, beleza? Nossa, foi muito rápido. Foi até mais rápido do que eu imaginava. Você equipa, tá? Pra você não perder a cabeça dela aqui. E é isso, tá? A primeira parte foi até rápido. Eu até fiquei falando por cima, achando que ia ter que cortar, mas foi rápido. Então se você quiser bugar alguma outra skin que você tenha... Tipo, você não tenha as skins da Cheryl. Seu interesse não é bugar a skin da Cheryl. Com os dois sets. Você quer bugar só com uma skin específica. Então é isso que você tem que fazer, tá? Só você ficar fazendo isso. Ah, eu quero agora da Jenny. Eu só quero o Torce. Então eu boto aqui nas pernas e vou bugando até ficar só a blusinha de cima, tá? Então é isso. Então a primeira parte foi rápida. A gente conseguiu bugar bem rapidinho até. Até estranhei. E você vai fazer o seguinte agora, tá? Você volta pro lobby. Você vai estar com a sua skin bonitinha, tá? E agora você vai voltar... Voltar, né? Voltar é boa. Você vai voltar pra Cheryl. Você vai ver se tá selecionada a cabeça da Lisa, que é a cabeça que você quer e tá. E você volta pra loja, tá? Quando você voltar pra loja, você vai ter que fazer o seguinte, tá? Agora que você voltou, tá? Você voltou pra loja. Você volta pra Jenny, tá? Vou até deixar o filtro aqui. Mostrar todos os itens. E vou deixar até os marrom aqui, tá? Vou deixar pra mostrar todos os itens. Você seleciona aqui o torso, tá? Da Jenny. E você seleciona o marrom, tá? E você equipa. É isso, tá? Agora, você volta pra Cheryl. E a primeira parte ela já tá bugadinha, tá? Ela tá com a cabeça bugada. Como vocês podem ver, ela tá com essa cabeça aqui. E ela tá com nada selecionado. Pode ver que não tem nenhum set dela selecionado, tá? Então, por exemplo, se você quiser bugar, eu vou fazer com o corpo da Sybil. Então, eu vou selecionar aqui, tá? Não equipa, porque senão vai acabar com o seu bug, a primeira parte do bug. E voltar. Ó, como é que ela tá, tá vendo? Então, se você quiser bugar ela com a roupa da Alessa, você volta e deixa assim. E você vai ter que fazer o próximo passo que eu tô falando, tá? Então, assim, se você quiser bugar com essa roupa aqui, você volta e ela vai ficar assim. Então, é isso. Basicamente, é isso, tá? A primeira parte é fácil. O problema é agora. Você vai ter que ter sorte também. Tomara que eu tenha sorte. Porque se eu tiver sorte, que nem eu tive com a da Jane, vai ser bom. Enfim, eu quero a parte da Sybil, tá? A parte de baixo da Sybil. Agora, você vai ter que prestar bastante atenção. Como vocês podem ver, não tem a opção selecionada. E aqui não tem nada selecionado. Então, a gente vai ter que fazer que nem a gente fez com a parte da Jane. Você vai ter que voltar aqui, tá? Vai ter que selecionar bem rápido. Equipar e voltar e ver se tá lá. Ó, ela não tá. Pode ver que ela não tá. Vai ter que fazer uma coisa bem rapidinho. Vou até deixar com os filtros. Deixar assim que eu acho que é mais fácil de selecionar. É, é. Vou deixar assim. Se em caso não deu certo, tá? Você coloca aqui nos filtros só essas quatro opções, tá? Deixa eu mostrar todos os itens. E você vai passar pro lado, selecionar o Coisa da Zarina bem rapidinho e voltar, tá? Vamos ver se deu certo. Não deu certo. Então, você vai ter que fazer isso até dar certo. Até ficar selecionado, tá? Então, bora lá. Mano, eu demorei, viu? Eu demorei, viu? Eu demorei, mas consegui. Enfim. É isso que vocês têm que fazer. Eu demorei um pouquinho. Não demorei muito, não. Eu demorei uns cinco minutinhos fazer, né? Essa parte aqui é um pouquinho mais devagar, mas é isso, tá? Acho que vocês entenderam aí pela última parte que eu fiz. Agora que eu consegui bugar, que eu voltei pra cá e ela tá bugada, pode ver que a cabeça da Lisa tá selecionada e o corpo da Sibol tá selecionado. Antes eles não estavam, ou seja, não dava pra poder fazer nada. E agora que eu posso? Agora eu posso sair daqui, tá? Eu posso voltar pro lobby. O corpinho aqui vai tá lindo de maravilhoso. E agora eu venho aqui na skin da Jane, tá? Cadê a skin da Jane? Que foi a que eu usei de base pra bugar. E aí eu coloco a skin que tava aqui completa, tá? Eu não sei se isso aqui, esse passo aqui final, é realmente necessário, tá? Porque assim, eu não sei se precisa realmente disso, porque eu vi vários tutoriais assim pra conseguir fazer o meu próprio, principalmente pra limitar os FPS, tá? Mas depois que eu fiz aqui bonitinha, tá? Minha queridíssima skin da Cheryl totalmente modificada, tá? Então pode ver que tá selecionada aqui bonitinho. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou falar uma coisa pra vocês, pra vocês não esquecerem de fazer, tá? Depois que você fechar o seu joguete aí, você vai de novo naquele caminho que eu deixei na descrição, você cola de novo ali nas suas pastas, tá? E você vai ter que deixar, obviamente, os FPS como tava. Então é só você tirar aquele 2 que a gente colocou, tá? Então a gente salva. GG, só salvar aqui bonitinho. E aí você vai abrir o seu jogo de novo e vamos ver se a nossa queridíssima skin da Cheryl tá lá bugada, tá? Bora lá. Se embora vai entrar no lobby, como vocês podem ver ali no cantinho, o FPS já tá simplesmente absurdo, né? Tá mais do que tava. Tá rodando lindão. Vou até ver se tá... Vou deixar até no ultra, tá? Então tá rodando, tipo, o FPS muito bonito. Vamos ver se a nossa Cheryl bugada está aqui. A nossa Cheryl bugada está aqui, chat. Então é isso. Então é isso mesmo. Deu tudo certinho aí o tutorial. Então espero que vocês tenham gostado. Pode ter ficado um pouquinho confuso, porque são muitas coisinhas básicas pra explicar. Mas se vocês seguirem ali direitinho do que eu disse, não vai ser difícil, tá? A questão aqui de bugar as skins, você tem que ter um FPS baixo no seu jogo, tá? E a questão de bugar as skins é paciência. A da Jenny vocês viram que foi, tipo, muito rápido. Mas tem vezes que não vai rápido. Tem vezes que demora, tá? Antes de eu fazer esse tutorial gravar, eu fui bugar a minha skin da Cheryl. Então a da Jenny, ela demorou muito pra bugar, tá? Demorou bem mais do que eu fiz aqui em vídeo. Vim de nem precisei cortar. Já a skin da Cheryl, quando eu fui bugar os dois sets, em off, ela foi bem mais rápida. E aqui demorou um pouco mais, tá? Mesmo assim, é questão de paciência. Então se você joga no console também, eu acredito que dê pra fazer. Porque eu vi outros tutoriais das pessoas bugando skin e dá pra fazer no console. Esse bug de skins não é só pros survivors. Dá pra fazer com os killers também, que tem muitos killers que estão com as skins agora, vindo com as skins juntas, né? O set tudo juntinho, então dá pra você fazer também. Mas é isso, tá? O principal aqui era o foco de juntar dois sets da Cheryl, tá? Que é muito mais difícil que você bugar uma skin só. Porque vocês viram, né? A da Jenny foi bem rápida. Mas é isso aí. Espero então que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, por favor, não se esqueça do like, do favorito. Se você não é inscrito ainda, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça também de comentar aqui o que você achou. Se você gostou, você tem curiosidade, às vezes, de saber como é que faz pra soltar o FPS, pra tirar o limite de 60 FPS do seu jogo no PC. Eu posso ensinar também, tá? Como vocês podem ver, o meu jogo tá rodando a mais de 100 FPS, tá? Então é bem legal, é bem legal mesmo. Então me diga aí nos comentários se você gostou, tá? Não se esqueça também de me seguir em todas as redes sociais. São todas tochaica, tá? Então não é muito difícil. Principalmente nas lives que eu vou começar a jogar com essa skin diferenciada, tá? Então vamos ver se você consegue me achar no lobby. Porque não é geralmente sempre que eu estou com o meu próprio nome. Às vezes eu coloco outros nomes, tudo até pra fugir de stream sniping, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e... Fui. Fui.